Programa Encontro Semanal Oferecimento Beleza e Cia A vida com mais estilo No programa de hoje você vai ver o primeiro episódio da série Espaços Litúrgicos e ainda acompanha a primeira parte da entrevista com as irmãs franciscanas dos pobres O mês de setembro é dedicado à Bíblia. Nela estão contidos os livros sagrados que foram escritos para transmitir a fé. Para ler a Bíblia é necessário entrar na realidade da época que cada livro foi escrito. E nós devemos tentar, quando lemos a Bíblia, entrar um pouco na história da época em que cada livro foi escrito para entender um pouco o ambiente, mas também reconhecer que a Bíblia é a palavra de pessoas humanas. Deus também não mandou ninguém pegar uma caneta e falar do céu, escreva isso. Deus revelou através da sua presença, da vida das pessoas, o que ele queria que fosse escrito mas deixou as pessoas que escreverem usar o seu conhecimento linguístico. A Sagrada Escritura e a Tradição contém a doutrina revelada. São inúmeros os documentos que fazem parte da tradição da Igreja e que foram escritos para interpretar a vontade de Deus. Os documentos bíblicos se baseiam na tradição da Igreja, certo? Os documentos escritos no Antigo Testamento também, a maior parte, se baseiam na tradição oral que foram colocados finalmente por escrito. Os livros dos profetas foram quase a mesma coisa. Eles tinham discípulos que ouviram e passaram, alguém finalmente escreveu e juntou o material todo, mas sempre pensando na situação para a qual eles escreviam. O que está na Bíblia cristã, principalmente naquilo que está nos Evangelhos, é reconhecido até por pessoas de outras religiões que deveria ser o normal na vivência religiosa. Devia ser a norma na vivência ética, na vivência moral de qualquer pessoa, de qualquer civilização. Quer dizer, a prioridade é a vivência do amor, da fraternidade, da doação de si, da tentação de compreender o outro, de dialogar com o outro. Nos nossos dias entendemos a importância de estudar a palavra. Para uma boa leitura e interpretação da Bíblia, é necessário escolher uma tradução que seja fidedigna com os textos originais. É importante que as pessoas realmente tenham contato com a Bíblia e entendam o que é a Bíblia, mas que tenham uma tradução boa da Bíblia e de preferência com notas de rodapé que expliquem as coisas mais difíceis. Estamos celebrando o mês da Bíblia. É uma iniciativa que já tem dezenas de anos aqui no Brasil. Começou em Belo Horizonte e se espalhou para todas as dioceses do Brasil. Por que o mês de setembro? Porque no dia 30 de setembro celebramos a festa de São Jerônimo, que foi um dos mais conceituados biblistas da antiguidade. Ele traduziu a Bíblia das línguas originais em que foram escritas para a língua latina, que era a língua vulgar. Ele era amigo do Papa Damaso e o Papa Damaso lhe confiou esta missão e ele foi morar em Belém para lá estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, porém, não é um livro, é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus que está escrita, que é expressa pela Bíblia. Então, neste tempo de 30 dias, nestes 30 dias do mês de setembro, a gente desperta as pessoas para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, ouvir, não apenas ler, aprender, se tornar erudito, decorar a Bíblia, mas ouvir a palavra de Deus e praticá-la. De fato, Jesus disse, quem ouve a minha palavra e não a pratica, não é digno de mim. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 5 de setembro, Frei Paulo Henrique celebra 11 anos de ordenação. No mesmo dia, Padre José Hilton Bezerra comemora seu aniversário natalício. No dia 7, os padres Jefferson Nunes, João Luiz da Silva e Padre José Ailo Ferreira celebram mais um ano de vida. No dia 8, Diácono Pedro Francisco Daniel comemora seu aniversário natalício. No dia 9, Padre Antônio Kleber de Farias celebra mais um ano de vida. E no mesmo dia, Padre Clemente Trecani comemora 42 anos de ordenação sacerdotal. Ainda no dia 9, Padre José Rodrigues da Silva celebra 25 anos de ordenação. Também completam mais um ano de vida. No dia 9, Frei Longuinho de Menezes e Padre Sérgio Ricardo Rezende. No dia 10, os padres Antídio de Andrade Carvalho e Carlos Eduardo Nascimento comemoram seu aniversário natalício. No mesmo dia, Padre João Inácio Assis Gomes celebra mais um ano de vida e 32 anos de ordenação sacerdotal. Ainda no dia 9, Padre Luiz Henrique Figueiredo e o Diácono Geraldo Mendes da Silva comemoram mais um ano de vida. O Papa Emérito Bento XVI, no ano de 2006, afirmou Quando se concede a alguém a graça de uma forte experiência de Deus, acontece algo semelhante ao que os discípulos viveram na transfiguração. Durante um ligeiro momento, tem o antigoso do que será a felicidade do paraíso. Normalmente, trata-se de curtas experiências que Deus, por vezes, proporciona com vista, sobretudo, a duras provações. Já durante a vida terrena de Jesus, o Pai quis revelar a glória divina do seu Filho. A transfiguração de Cristo deveria, mais tarde, ajudar os discípulos a compreender a sua morte e a sua ressurreição. Três Evangelhos contam como Jesus, no alto de uma montanha, resplandeceu, ou seja, transfigurou-se diante dos olhos dos seus discípulos. A voz do Pai Celeste chamou Jesus de Filho amado, aquele a quem se deve escutar. Pedro queria armar três tendas e permanecer plenamente naquele momento. Jesus, porém, estava a caminho do sofrimento. Por ora, pretendia-se apenas que os discípulos fossem fortalecidos. O programa Encontro Semanal se enriquece com a sua participação. Se você tem alguma dúvida a respeito da fé ou da doutrina católica, envie para nós um vídeo pelo WhatsApp do programa 99971-1422, ou uma mensagem pelo direct do Instagram que disponibilizamos na sua tela. Não podemos amar o que não conhecemos, e para amar a Cristo e a sua Igreja, precisamos conhecer cada vez mais. É grande o mistério do matrimônio e da família. Para falar hoje do matrimônio e da família, eu vou usar um trecho que sempre me chama a atenção quando vou assistir a um matrimônio. É um trecho da bênção nupcial que diz assim, A única bênção que não foi abolida nem pelo pecado original, nem pela condenação do dilúvio. Esse trecho mostra uma realidade interessante do amor conjugal. Como o amor conjugal nunca deixou de ser expressão do amor divino. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, o mandado de Deus, de o homem e a mulher serem unidos por ele, e também de se multiplicarem, nunca foi abolido ou abandonado. Mesmo que as consequências do pecado original tenham afetado a relação do homem com a natureza, do homem com a sua esposa e com as outras pessoas, da sua relação com Deus, mesmo assim, foi preservada no homem a capacidade natural de ser casal e de ser família. Não é à toa que a Bíblia inteira está perpassada por matrimônio. Desde Gênesis com a união entre Adão e Eva, até os últimos capítulos do Apocalipse com as núpcias do Cordeiro, a Bíblia inteira está recheada do amor matrimonial. A própria aliança entre Deus e a humanidade foi simbolizada com esse sinal do matrimônio, num casamento entre Deus, o esposo, e Israel. E no Novo Testamento, com Jesus, o esposo, se doando totalmente para a igreja, sua esposa. Uma expressão bonita disso, eu vejo na tradução do missal francês, daquela expressão, que em português é, Lá o sacerdote, depois de consagrar o pão e o vinho, diz a expressão É grande o mistério da fé. Texto que remete a Efésios 5,32, um texto que fala do amor matrimonial entre Jesus e a igreja. Um amor em que Jesus se dá totalmente à igreja e é modelo, assim, para todos os casais. Um amor de Cristo que agora experimentamos ali, sobre o altar, naquela Eucaristia. Por isso que faz todo sentido, naquele Jesus que deu o seu corpo inteiro à igreja, que deu a sua vida inteira, o seu sangue à igreja, entender que aquele matrimônio, cuja bênção nunca foi abolida, em Jesus, nesse Jesus, se torna sacramento quando é celebrado entre dois batizados. Um sacramento que tem esse amor de Deus de tal modo expresso que pede por si mesmo a abertura à vida, à fecundidade. Isso é tão interessante que, no Antigo Testamento, essa expressão da fecundidade com bênção divina era tão forte que a esterilidade, não ter filhos, era uma expressão até da maldição ou de um pecado do homem. Mesmo que tenhamos uma compreensão diferente, conhecemos casais que desejam e sofrem por não conseguirem ter esse dom nas suas vidas. Esse amor, o amor familiar, é algo tão especial que, mesmo que às vezes pareça ordinário, comum na nossa vida, mesmo assim, Deus quis experimentá-lo. Deus quis se fazer homem e ser chamado filho de Maria e José. Nesse dia dos pais e nessa semana da família que se inicia, nós devemos nos lembrar que Deus quis usar a relação entre pai e filho para nos ensinar quem era Jesus e quem era Deus pai. E que, nessa família, nós não ficamos órfãos, não ficamos sem mãe, porque Jesus quis dar essa mãe que era sua a todo discípulo que ele ama. Como Deus pode estar tão presente na família e ainda ter gente que duvida que o matrimônio é uma vocação? Para todos os pais que nos acompanham, um feliz dia dos pais e, para todos nós, uma abençoada semana da família. E para continuar a seguir nessa reflexão, pensando na vocação em seus vários âmbitos, não deixe de seguir nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal e nos ajudar a alcançar mais pessoas. Nas últimas semanas, descrevemos sobre a vida divina em nossa vida, conferida pela Santíssima Trindade. Mas ela nos faz participar de sua vida por causa dos méritos e satisfações de Jesus Cristo, que, por este motivo, desempenha um papel essencial em nossa vida sobrenatural. Esse papel é chamado de vida cristã. Conforme a doutrina de São Paulo, Jesus é a cabeça da humanidade regenerada. Pelos seus méritos, ele conquistou os nossos direitos, à graça e à glória. Pelos seus exemplos, nos mostra como devemos viver para nos santificar e merecermos o céu. Quando dizemos que Jesus é a causa meritória da nossa santificação, tomamos esta palavra no seu sentido mais amplo. Logicamente, a satisfação vem antes do mérito. Neste sentido, é importante reparar primeiro a ofensa feita a Deus, para obter o perdão dos nossos pecados e merecer a graça. Mas, na realidade, todos os atos livres do nosso Senhor eram, ao mesmo tempo, satisfatórios e meritórios. E todos esses atos tinham valor moral infinito. Jesus mereceu também para nós todas as graças que necessitamos para atingir o nosso fim sobrenatural e cultivarmos em nós a vida cristã. Graças de conversão, graças de perseverança, graças para resistir às tentações, graças para bem nos aproveitarmos das provações, graças de consolação no meio dos trabalhos, graças de renovamento espiritual, graças de segunda conversão, graça de perseverança final. Tudo isso Jesus Cristo nos mereceu. Para nos inspirar mais confiança, instituiu os sacramentos, sinais visíveis que nos conferem a graça em todas as circunstâncias importantes da nossa vida e nos dão direito às graças atuais que obtemos em tempo oportuno. Além disso, nos deu o poder de associar a si as nossas obras e assim participar como obreiros da nossa própria santificação. Se ele carregou a sua cruz, foi para que nós o seguíssemos, levando a nossa. A Arquidiocese de Goiânia parabeniza os aniversariantes da semana. No dia 5 de setembro, Frei Paulo Henrique celebra 11 anos de ordenação. No mesmo dia, Padre José Hilton Bezerra comemora seu aniversário natalício. No dia 7, os padres Jefferson Nunes, João Luiz da Silva e Padre José Ailo Ferreira celebram mais um ano de vida. No dia 8, Diácono Pedro Francisco Daniel comemora seu aniversário natalício. No dia 9, Padre Antônio Kleber de Farias celebra mais um ano de vida. E no mesmo dia, Padre Clemente Trecani comemora 42 anos de ordenação sacerdotal. Ainda no dia 9, Padre José Rodrigues da Silva celebra 25 anos de ordenação. Também completam mais um ano de vida. No dia 9, Frei Longuinho de Menezes e Padre Sérgio Ricardo Rezende. No dia 10, os padres Antídio de Andrade Carvalho e Carlos Eduardo Nascimento comemoram seu aniversário natalício. No mesmo dia, Padre João Inácio Assis Gomes celebra mais um ano de vida. E 32 anos de ordenação sacerdotal. Ainda no dia 9, Padre Luiz Henrique Figueiredo e o Diácono Geraldo Mendes da Silva comemoram mais um ano de vida. Continuando a nossa série de entrevistas, hoje nós vamos conhecer as irmãs franciscanas dos pobres. Para isso, nós vamos receber a irmã Lécia e a irmã Talita. A irmã Lécia é conselheira do Brasil e a irmã Talita, coordenadora da Pastoral Vocacional do Brasil. Irmã Talita e a irmã Lécia, muito bem-vindas ao nosso programa Encontro Semanal. Prazer muito grande conversar com vocês. Irmã Lécia, vamos conversar, começar o nosso papo A senhora contando um pouco como surgiu a congregação, de onde ela surgiu. Falando um pouquinho da nossa congregação, ela foi fundada na cidade de Aken, na Alemanha, no ano de 1845, pela Beata Francisca Xavier. E ela, ao fundar a nossa congregação, ela se inspirou nos valores evangélicos ao Brasil, de Aken. E, sobretudo, no amor grande que ela tinha aos pobres. Ela era de uma família rica e nobre, mas, no entanto, ela não deixou a se prender pelos bens materiais. Ela foi capaz de deixar tudo e oferecer a Deus o que de mais precioso ela tinha, que era a sua vida. Sobretudo, na doação aos pobres. E a bem-aventurada Francisca Xavier, ela foi movida pelo amor de Deus a fundar a congregação das Franciscanas dos pobres para curar as feridas de Cristo. Porque ela conseguia ver as feridas de Cristo sobretudo no rosto das pessoas mais pobres e marginalizadas. E o seu carisma, ela tinha um carisma muito forte, o dom da cura e esse dom foi dado para ela por Deus. E esse dom de cura é estendido hoje na tradição da nossa congregação. Portanto, o nosso carisma hoje é curar as chagas de Cristo na humanidade pobre e sofredor. E nós sabemos que a cada tempo as feridas que nos são apresentadas por Deus vêm de diversos modos, de acordo com os tempos. Por exemplo, nesse momento, nós temos as feridas, grandes feridas, que o coronavírus vem abrindo na sociedade e no mundo todo. na época de Maria Francisca, ela trabalhou muito no período de guerra, curou as feridas físicas das pessoas que vinham todos mutilados da guerra. Ela também enfrentou várias pandemias, na época, era alguma chamada de cóleras, enfim. Então, hoje nós somos chamadas a curar as feridas dos mais pobres e vulneráveis dos quais Deus está presente. Hoje nós somos uma congregação religiosa internacional e multicultural. Nós estamos presentes em cinco países, em quatro continentes do mundo. No Brasil, na Itália, nas Filipinas, no Senegal e nos Estados Unidos. E a nossa missão hoje, como eu já disse, é curar as feridas de Cristo através do amor e serviço especialmente aos mais pobres e necessitados. Isso se resume na promoção da mulher, no crescimento humano e espiritual, no apoio à infância e adolescência, no Ministério da Família, no Ministério Junto da Juventude também, o cuidado com a criação, porque nós somos franciscanos, temos o exemplo do nosso pai Francisco, esse cuidado, e também a proteção de menores e adultos vulneráveis. E hoje, o cerne de uma irmã franciscana dos pobres é ver Cristo no pobre e desejar curar as suas feridas, oferecendo os nossos talentos, e os recursos que nós temos internamente a Deus, para a cura criativa de mulheres e homens necessitados. Falando mais especificamente do nosso trabalho aqui em Goiânia, na Arquidiocese de Goiânia, aqui no Residencial São Adorado, nós temos um centro de formação que traz o nome da nossa fundadora, o centro de formação Francisco Xavier. e aqui nós trabalhamos com dois projetos, é um que é o projeto de educação, cultura e lazer, e o outro projeto é o projeto Clararte, lembrando que nós trabalhamos com todas as faixas etárias aqui em Goiânia, da criança até o idoso. No projeto de cultura e lazer, nós trabalhamos tudo que é mais voltado para crianças e adolescentes e nesse projeto nós ocupamos com atividades que ajudam na saúde física, na saúde mental e na saúde espiritual. Nós do programa Enquanto Semanal agradecemos de coração a presença de vocês e para você que queira assistir essa entrevista novamente, acesse o YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nós vamos iniciar com o processo de ensino e aprendizagem dos nossos espaços litúrgicos. Todos nós participamos na vida da Igreja. Nós vamos para a Igreja e ali existe um ambiente, um espaço. Esse espaço é sagrado, esse espaço é construído exatamente para favorecer a vida de oração dos fiéis. Dentro da Igreja existem também conjugados outros espaços e um deles é o presbitério. O presbitério é um lugar mais elevado como vocês veem aqui atrás, onde ficam os presbíteros e o presidente da celebração eucarística, bem como os diáconos. Esse presbitério, ele encontra o seu real significado na Sagrada Escritura. Nós ouvimos em Neemias 8, o escriba Esdras subindo sobre um tablado para poder proclamar a palavra de Deus. No Novo Testamento, nós também encontramos por várias vezes Jesus subindo a montanha para poder falar com o povo. Outrora, também nós encontramos Jesus retirando um pouquinho da barca para poder falar com o povo. Isso significa dar visibilidade àquele que vai falar e ainda mais, dar visibilidade à palavra de Deus proclamada. Desse modo, o presbitério não se trata de uma elevação exagerada para fazer shows, mas pelo contrário, é um lugar de celebrar o sagrado para onde a Assembleia Litúrgica converge porque ali está acontecendo uma ação litúrgica. Podem dar também significados a esta elevação. Por exemplo, alguns presbitérios são construídos com três degrais, isso significa ou pode significar as três pessoas da Santíssima Trindade, porém, outros presbitérios são construídos apenas com um degrau, pode significar também a Trindade é uma só pessoa. Devemos ter o cuidado para a questão dos significados, então o correto é prender na simplicidade, perceber que o significado do presbitério é para facilitar para o povo participar melhor. Essa participação ativa, consciente, já exigida no Conselho Vaticano II, torna-se para nós um desafio nos dias de hoje. O presbitério, ele, na sua forma, tanto de elevação ou sem a elevação, ele diferencia-se pelo ornato. se vocês veem atrás, o ornato é diferente, é uma cor diferente, mas essa cor não significa maior dignidade do que os outros espaços. Todos os espaços são dignos, uma vez que é colocado para a celebração da Eucaristia. O presbitério define, então, esse momento de culto, esse momento de ação de graça que é a Eucaristia, a Santa Missa. Que Deus possa ajudar você a compreender esse mistério que também é de fé. O espaço em que nós usamos dentro da Igreja não pode ser considerado também maior do que toda a nave da Igreja. Faz parte de um único conjunto, o povo celebrante que caminha rumo à Jerusalém celeste. Não se trata de maior e nem menor. Somos irmãos celebrando a Eucaristia. Chegamos ao final de mais um programa. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook e Instagram e assistir todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Amém. 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 Amém.